Olá caríssimos esquerdos de Carolina e também estamos aqui numa apresentação internacional europeia do novo K.R.E.U. 2017. Então, onde é que vocês acham que a gente veio? Sintra, que é onde habitualmente gravamos os ensaios. E para receber os nossos caríssimos jornalistas europeus, maravilhoso tempo de Sintra, não é? Sol, vístole. Pronto, então eu tenho aqui comigo a versão turbo, a gasolina com 100 cavalos e vamos andar aqui, pelo sítio do costume, a experimentar o K.R.E.U. Vamos lá então? Bora! Começando por fora, design muito arrejado, diferente, identifica-se ainda que é um K.R.E.U., mas tem de facto aqui que dá turísticas ali naquela grelha e os LEDs que diferenciam da geração anterior. Este está também com estas bonitas jantes de liga leve, mas realmente as maiores diferenças estão lá dentro. Então, bora lá conhecer então. Cá dentro, assim, a primeira coisa que eu reparo, são estes banquinhos em pele, com ótima pele. O volante, muita boa pega em pele também. Tem aqui esta zona muito vincada para agarrarmos aqui o volante. Montes de botõezinhos, com bom toque, bom toque. Temos uma chave muito gira também, com este acabamento, assim, muito engraçado. Tem estes botõezinhos, muito sóbria. E é aquilo, portanto, só temos que ter dentro do nosso bolso e temos um start-stop. Temos também, aqui em baixo, várias arrumações. Várias arrumações aqui, tanto para o telemóvel como para a carteira, por exemplo. Todos estes controladores aqui em baixo, tem muito bom toque também. Bons espaços de arrumação. Depois temos também, aqui um infotainment, que é... Seja chato, tem a porta aberta, começa logo com coisas. Pronto, temos aqui este infotainment, que é giríssimo. Que é giríssimo. Tem, basicamente, mais integrado aqui na consola. Está um bocadinho mais para baixo, é de facto. E, portanto, fica um bocadinho a visibilidade ali para a frente. É um bocadinho lento a arrancar, mas também porque tem aqui os mapas da nossa jornada aqui à volta. Para quem não conhece, no nosso caso, não precisamos de mapa nenhum. Aqui atrás, pá, não tem muito espaço, para ser honesto. Este banco está para a minha posição de condução. Pai, está aqui mesmo no limite. Está mesmo no limite. Curioso, ter aqui também atrás uma portinha USB, para podermos carregar os telefones da malta. Não temos encosto central de braços. Mala. É isto. Tem aqui este fundinho plano. Se rebatermos os bancos, ficamos aqui absolutamente nivelado. Tem também este fundo aqui, que esconde aqui um segundo compartimento, que deve ter para aí uns 20 ou 50 litros. E depois, por baixo disso, temos aqui o pneu de emergência 125 e alguma tralha, macacos e não sei o quê. Portanto, não está mal. Não está mal. Vamos dar uma voltinha, mas é. Está bem? Vamos lá mostrar este Kia Rio, como é que são aqui as estradas de Sintra. Não, vamos só dar uma volta normal. Está bem? Voltinha normal. Eu tenho aqui comigo, então, o 3 cilindros turbo, com 100 cavalos, que é capaz de fazer do 0-100, eu não vou fazer hoje. Mas, portanto, temos uma apresentação. Temos que nos portar bem. Vou só tirar daqui a chapa para não fazer barulho. Faz 0-100 em supostamente 10.9 segundos. Tem uma velocidade máxima de 188 km por hora. E diz que faz consumos médios ali a rondar os 4.5 litros ao 100. Comparando isto, por exemplo, com o segmento C da Mazda, da Ford ou até mesmo da Hyundai, eu acho que isto se equipara bastante. E não sabemos os preços que vamos ter aqui no Rio. Mas, honestamente, está um produto com muita qualidade. Apesar de não ter assim um design comunicativo muito exterior. Mas, por dentro, acho que está muito sóbrio. Tem as coisas muito bem arrumadinhas. Os LEDs frontais por fora dão um aspecto muito cool. Pai, realmente este motorzinho aqui com 3 cilindros. Tem o tradicional som dos 3 cilindros. Com o turbozinho. Não se tal está assim nenhuma entrada repentina do turbo. É um turbo muito suave. A embreagem, estupidamente levezinha. Também um bocado longa, podia ser mais curtinha. Aqui a caixa tem uma boa pega. Não é uma caixa japonesa, mas poderia ser pior. O volante desse é que tem imensa regulação. Ele puxei-o para trás. Eu puxo sempre todos os volantes para trás. E hoje tive que voltar a puxar um bocadinho para a frente, porque era demasiado. Portanto, e a pega dela é fantástica. Eu gosto muito. Agora, a potência deste motor só está disponível ali a partir das 1500, mais ou menos. Portanto, abaixo disso não temos assim grande motor. Pronto, para ser honesto. Olha, patinou, roda. Estes 3 cilindros com 100 cv, patinam roda. Logo à partida, positivo. Tem este tradicional barulho. É verdade. É inconfundível aqui o barulho dos 3 cilindros. Mas depois é muito suavezinho para ele. Está aqui a fazer barulho. É o meu sapato molhado em cima da embreagem. Pronto, falha minha. Esta caixa é só de 5 velocidades. Pode ser uma pena em autoestrada. Deve estragar um pouquinho os consumos. Mas realmente, o que é espantoso aqui neste carro, sendo um segmento B, é a quantidade de tecnologia que ele tem a nível de segurança. Ele tem sistemas de proteção contra colisão com outros carros, com peões. Tem também o lane keep assist, que é para nos manter aqui a nossa faixa de rodagem, por exemplo. Tem o estacionamento de camacho atrás, que é para nos ajudar. E a pista, os sensores e a pita e tudo mais e coisas. Depois, tem o cruze de controlo adaptativo. Tem este brilhante GPS aqui. Ele é muito silencioso. Ouve-se. Quando se ouve o barulho, ouve-se que realmente é um 300. Olha como é que ela trabalha. Já é uma trabalha de emergência. Vamos lá então. Quatro piscas e tudo. Pronto, estamos aqui em Sintra. Há imensa umidade na estrada. Isto está cheio de carumazinho. Não agarra nada. Portanto, tivemos aqui muita intervenção do ABS. E não ouvimos nem sequer o pneu a chifiar. Portanto, o ABS, se calhar, um bocadinho, mas é de intrusivo do qual que devia ser. Eles exploraram um bocadinho mais a capacidade de travagem do pneu. E ainda assim, isto é uma travagem segura. Agora, 6 mil rotações. Está aqui um turbo em apoio. Controlo de tração segurará aqui a frente do carro. A suspensão é puxar ao molinho. Pronto. Isto também não é um desportivo. Isto é um 3 cilindros turbo de 100 cv. Portanto, não esperem aqui o carro mais desportivo do mundo. Portanto, o torque livre já para a estradinha úmida que está e para as curvas que são. E a subir. Isto sobe de caraças. Quem já andou aqui de bicicleta sabe perfeitamente que isto sobe e custa. E o 3 cilindros vai aqui brilhantemente a subir isto. Que engraçado. São aquelas coisas. Pronto. Consumos. Vamos deixar se calhar depois quando tivermos mais tempo com o carro para fazer um ensaio mais completo. E agora se calhar o que eu vou fazer é passar ali pelo autódromo estoril. Que ao que parece há lá umas atividades extras para a gente fazer. Está bem? Então vá. Vamos lá e a gente já fala então. Como por magia acabei de mudar para... Acabou-se a smart key. Agora tenho que introduzir. Aqui os interiores mudaram drasticamente. Tenho agora o 1200 a gasolina. E perdemos um bocadinho de potência. Ganhámos em cilindrada. Perdemos o turbo. E agora só já temos 84 cavalos. O nosso 0-100 também ficou um bocadinho alterado. Portanto agora só já temos o 0-100 em 12.9 segundos. E vou aproveitar então para ir ali num instantinho ao circuito do autódromo do estoril. Fazer uma brincadeira qualquer que está ali preparada para nós. Portanto não faço ideia o que é que seja. Portanto vamos aproveitar. E vamos lá ver o que é que tem ali guardado para nós. Pessoal! Estamos no circuito do estoril! Olha a parabólica! Olha para esta categoria! Que bom! Oi! 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 Reta da meta! Não! Vamos fazer a reta da meta! Vamos sim! Aqui para o paddock! Fazemos brincadeiras! Hoje não há circuito para ninguém! Vocês agora queriam um circuito! Está bem, está! Então o que é que acontece? Agora! Vou marcar um golo! Basicamente! Às vezes! Tem o recurso ou não? Você tem o recurso! Ganrou! Entretanto, ficámos aqui com esta pequena apresentação europeia em Sintra e espero que tenham gostado. Contem-nos aqui no Facebook, subscrevam o nosso canal do Youtube e agora vou-me despedir aqui com uma segunda de 3 segundos. Até para a semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho